Na manhã desta sexta-feira, a unidade de resgate do terceiro pelotão do Corpo de Bombeiros recebeu solicitação para fazer o transporte de uma paciente acometida de um câncer na cabeça até o pronto-socorro municipal. A guarnição de resgate foi até a residência e mobilizou a jovem que estava em estado grave e durante o deslocamento para a unidade hospitalar com giroflex e sirene ligados, um motorista de um ônibus de transporte escolar por pouco não provocou um acidente no semáforo existente no cruzamento da Avenida José Maria Alquimim com a rua Marechal Floriano, como conta o sargento Welton Rodrigues. O que chamou a atenção, o que foi até decepcionante para nós, foi essa falta de respeito, não tanto para o Corpo de Bombeiros, mas para a pessoa que está lá dentro, o paciente que estava dentro da viatura. Eu não sei se o motorista de patrocínio, se alguns não sabem, mas a viatura de urgência e emergência, desde que com sirene e giroflex ligado, devidamente ligado, elas têm precedência sobre os demais veículos, em qualquer situação, ou seja, se você está na via, o pare está para a viatura do Corpo de Bombeiros, mas ela está com sirene e giroflex ligado, a precedência é da viatura, você tem que dar passagem para ela. Se o sinal está verde para você, porém, a viatura está com sirene e giroflex ligado, a precedência é da viatura. Então, chamou a atenção, por quê? Nós temos também que dirigir com responsabilidade. É claro que o Corpo de Bombeiros, ao transitar pelas vias, mesmo com sirene e giroflex ligado, ele tem que ter certeza que ele foi visto e ouvido. Então, a gente não vai, é claro, adentrando a via, sem saber que o motorista olhou para a gente e percebeu a sinalização devidamente ligada. O que chamou a atenção foi que mesmo esse motorista, que no caso é um motorista de transporte escolar, de patrocínio, vendo e ouvindo a sirene, simplesmente se postou à frente da viatura, pegou o ônibus escolar e colocou à frente da viatura, obrigando a viatura do Corpo de Bombeiros a parar. E o mais sério é que nós estávamos, é claro, com o paciente mais grave, era um paciente com câncer no cérebro, um paciente em estado gravíssimo, teve que parar e o mesmo motorista ainda se achou na razão e falou que o sinal estava verde para ele. Então, os motoristas de patrocínio que ainda não sabem, procurem ver, procurem olhar para o Código de Trânsito, lê o Código de Trânsito a respeito disso, que isso é uma falta de respeito tanto ao Código de Trânsito quanto à pessoa que anda lá atrás, até porque ele não sabe quem que está lá na viatura, pode ser um parente dele, pode ser um conhecido dele, e ele muitas das vezes, desrespeitando o Código de Trânsito, está oferecendo risco, né, e muitas das vezes não está se preocupando com a vida alheia. Fica aí a dica do Corpo de Bombeiros, procurem se informar e respeitar a vida alheia. Margento, isso tem sido uma constante? Vocês têm passado por esse tipo de situação de forma constante, principalmente na região central da cidade, quando existe um fluxo maior de veículos? Olha, em patrocínio, a gente vê que a população respeita bastante, né, respeita bastante, a sinalização tem bastante e tem respeito para o próximo aí. Mas ainda assim, constantemente, em alguns casos, a gente se depara com esse tipo de situação, né, a falta de preocupação com o problema do outro, né, ainda assim temos esse tipo de problema em patrocínio. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.